Fala torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal e hoje vamos falar aí sobre a apresentação do Cleiton e o Vasco corre contra o tempo para escrever o jogador. Bom, também vamos falar aí da possível saída do Lucas Mineiro, vamos falar também de uma grande novidade que pode estar surgindo aí no time titular do Vasco. Bom pessoal, peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, a gente está em busca de 30 mil inscritos, vamos fortalecer aqui, dar aquela força para o canal continuar crescendo a cada dia. Muito obrigado a todos vocês, também peço para você ativar o sininho das nossas notificações para você estar recebendo os nossos vídeos postados diariamente. Bom pessoal, hoje pela manhã o Cleiton foi apresentado no CT lá de treino do Vasco e ele falou que preferiu jogar no Vasco devido a grandeza do clube e também a importância da sua família, que quis que ele fosse para o Vasco, que quis que ele ficasse jogando, já que no Atlético Mineiro o jogador não vinha jogando. Mas tem um problema, o Vasco ainda não conseguiu escrever o jogador para atuar amanhã contra o Bahia. O Vasco tem até 6 horas da tarde de hoje conseguir escrever o jogador. O próprio jogador disse na entrevista que tem muita vontade de entrar em campo amanhã. O jogador, a princípio, está em forma, está com físico bom e também vamos esperar ver como está o ritmo de jogo dele, se ele entrar em campo amanhã. Vamos torcer para que o Vasco consiga escrevê-lo e quem sabe ele não faça uma boa partida contra o seu ex-clube. Bom, ontem saiu a notícia de que o Lucas Mineiro está com praticamente os dois pés fora de São Januário e do Vasco. O jogador pode estar voltando para a Ponte Preta e a sua insatisfação no Vasco teria possibilitado esse pretor na Ponte Preta. A Ponte Preta cobra uma dívida do Vasco, mas mandando o Lucas Mineiro de volta para o clube de Campinas, essa dívida será esquecida, será sanada e o Vasco não deverá mais nada para a Ponte devido ao empréstimo do Lucas Mineiro. O jogador teve um primeiro semestre até razoável que encheu os olhos de alguns vascaínos e enganou muita gente. Depois disso, o futebol dele despencou, o jogador não conseguiu mais dar sequência. Alguns jogos também aumentou o nível dos jogos e, consequentemente, o futebol dele caiu bastante e será um alívio para o torcedor vascaíno. O Mineiro saia do Vasco, já que todas as partidas que ele entra ele não contribui com nada. É um jogador que não mostra eficiência, erra muito o passo, faz falta besta e não consegue jogar com amor no Vasco. Bom, nos treinamentos dessa semana, o Vanderlei Luxemburgo puxou alguns garotos da base. Eu já até fiz um vídeo sobre isso e um garoto especial vem se destacando. Inclusive, já pode ser até cotado para entrar no time titular do jogo de amanhã, às 11 horas da manhã, contra o Bahia. O meia Gabriel Peck, ele é um jogador de 18 anos e estava jogando no sub-20 do Vasco. E o Vanderlei Luxemburgo viu um grande potencial nesse jogador. Já testou ele no time titular. Possivelmente, ele poderá entrar em campo amanhã contra o Bahia ou, quem sabe, sair jogando. O Vanderlei Luxemburgo testou o Danilo Barcelos no lugar do Thales Magno e, consequentemente, ao tirar o Danilo Barcelos, testou o Gabriel Peck. Vamos torcer para que seja mais um garoto promissor, assim como foi o Thales, e que ele possa dar certo com a camisa do Vascão. Desejamos boa sorte ao garoto. Bom, pessoal, comenta aqui embaixo o que você acha se vai dar tempo do Vasco conseguir escrever o Cleiton. se você acha que o Vasco fez certo em deixar o Lucas Mineiro sair. E também comenta se você acha que o Gabriel Peck pode dar certo e ter um futuro promissor com a camisa do Vasco. Muito obrigado a todos vocês e tamo junto.